Uma pessoa rezando, uma graça. Algumas pessoas rezando, o valor da união. Muitas pessoas rezando, a força da fé. Eu engravidei quando ela nasceu, ficou internado durante 15 dias. E foi descoberto que ele tinha um problema de rins. Eu estava muito aperreada, porque ele ia operar, ia ser retirado o rins dele. Foi quando uma cunhada minha me indicou o programa de Padre Reginaldo Manzotti, o Experiência de Deus. Comecei a fazer as orações, as novenas, e dando a água a ele. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, essa água que será tomada, aspergida, partilhada. Depois de quatro meses, ele fez um exame onde o rins dele tinha ficado normal. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Padre Reginaldo Manzotti, que entrou nas nossas vidas. Proclame essa verdade em sua vida. Venha fazer parte desta obra.